Um novo trailer de Matilda saiu recentemente com algumas cenas inéditas que nos deram uma noção maior de como de fato vai ser essa nova adaptação do clássico. Então hoje vamos fazer aquela análise mais de pertinho, vendo quadro a quadro e comparando algumas cenas que nos remetem ao clássico, nos dando base do que é que tá acontecendo ali naqueles determinados momentos. O filme clássico da Matilda, acredito que muita gente já tenha assistido. Se não assistiram, por favor, não deixem de assistir porque é excelente. E é ele que eu vou usar como base pra algumas das cenas que me soaram familiar. Além de remeter algumas ao musical que é o qual o filme realmente foi baseado. Então antes da gente mergulhar em Matilda, deixa o likezinho, não esquece, se inscreve e ativa o sininho. Assim sempre que sair vídeo novo você vai ser notificado. Feito isso, bora analisar e comparar Matilda e Matilda o musical. Antes, vamos lembrar do que é que se trata a história, gente? Matilda Wormwood é uma garotinha especial, super dotada de inteligência. E poderes que até uma certa idade ela não sabe que tem. E apesar de ser uma garota brilhante desde criança, seus pais são incapazes de perceber isso. Já que estão mais preocupados com eles mesmos. Sua mãe é extremamente vaidosa e faz bem o estilo piruona, sabe? Que ama jogar bingo. Seu pai um tram biqueiro que vende carros usados em péssimas condições. E o seu irmão é só um irmão mais velho insuportável. Um belo dia, o pai de Matilda conhece Trunchbull, a diretora de uma escola. A escola que o Sr. Wormwood decide matricular a pequena. Chamada Crush and Hall. A garotinha sempre sonhou como seria a sua escola. E Crush and Hall não chega nem perto da escola dos seus sonhos. Trunchbull é uma tirana monstruosa que assusta e tortura crianças por diversão. Faz coisas inimagináveis. E ninguém é capaz de pará-la. Matilda conhece a sua professora, a doce e delicada Srta Honey. Que acaba se tornando uma grande amiga da garota. E determinada a salvar Honey e a escola. A Matilda, que nessa altura já descobriu seus poderes. Toma coragem e decide enfrentar a tirana Trunchbull. A premissa é simples, gente. Mas o filme é demais. É muito bom, muito dinâmico. Os efeitos visuais e especiais são incríveis. E a Mara Wilson, vou falar. É a melhor Matilda que se pode existir, gente. Até por conta disso, eu quero muito ver como é que vai ser essa nova versão. Obviamente que não pra comparar, porque eu acho que isso seria maldade. Eu realmente não pretendo comparar. Ainda assim, a gente sabe como que a Matilda é. E é com base nisso que eu quero ver se a menininha vai dar o nome no novo filme. E agora sim, bora pro trailer. É 3, 2, 1 e play. Mano, já começa de um jeito que assim, se baseando pelo clássico, essa cena não existe. Mas eu arrisco dizer que deva ser um devaneio da Matilda. Com certeza é um devaneio, porque óbvio que ela não tá lá no céu flutuando num balão de pijama, né? Tipo, deve ser uma ideia utópica na cabeça dela. Enquanto ela tá ali deitada no quarto. Até porque se você reparar, como eu disse, ela tá de pijama. E na cena seguinte, enquanto ela olha pela janela, olha ali um balãozinho ali do lado. E esse balão, ele vai surgir mais vezes pelo trailer. A gente vai ver mais vezes. Então só essa abertura me sugere que a gente vai ver o que a Matilda tá pensando, sabe? A gente vai ver como que a Matilda imagina as coisas. Como que funciona a cabeça dela. E aí a gente já pode esperar que o filme vai viajar total na fantasia. Num bom sentido, tá? Eu gosto. Eu acho que o tema é legal e pede essa proposta. Nossa, essa fotografia tá encantadora demais. Fala sério, é ali em cima da casa. Eu sou fascinado por céu, gente. Eu amo. E esse céu, inclusive os céus que tem aparecido nesse trailer da Matilda, estão todos a coisa mais linda do mundo. Só que já me ganhou. Que fotografia linda do filme. E aí, essa eu acho que é a Lavender. Que é a melhor amiga da Matilda. Que vocês vão se lembrar do clássico. Aquela menininha de trancinhas e tal. Coisa mais fofa do mundo. E essa é a Shanna Lynch. No papel da senhorita Honey. Que vocês também devem se lembrar. Que é a professora da Matilda. No clássico. Aqui é a gata que tá dando vida a ela. Extremamente carismática. Eu gosto muito dessa atriz. A senhorita Honey no filme, ela é muito importante, viu gente. Porque ela é o único adulto dentro do filme todo que é são. Tipo, que enxerga de fato as crianças. É uma conexão incrível que ela tem com a Matilda. Que eu vou dizer, viu. Se não rolar essa conexão, estraga o filme todo. A Matilda e a senhorita Honey, ela tem que ser assim, uma dupla. Um Batman e Robin. Uma coisa família. Tem que ser um negócio muito doido. Tem que ser. Se não, o filme vai pra vala. E agora, a título de referência. Essa cena em que a Matilda tá escrevendo aí na lousa. Deve ser o primeiro dia dela na escola. No clássico, na real, ela não escreve. A senhorita Honey brinca com uma conta de multiplicar dificílima de se fazer. E a Matilda responde rapidinho, assim. Sem pestanejar, ela vai lá e dá a resposta. E a senhorita Honey fica, tipo, perplexa. De ver que a Matilda é capaz de fazer multiplicação grande de cabeça. É icônica a cena. Aqui eles reimaginaram, né. Ela foi pro quadro e fez ali um monte de conta muito doida. Eu amei. Eu gosto do lance de reimaginar as coisas, sabe. De reimaginar as cenas. Porque dá uma proposta diferente pra gente, né. Ah, e aqui é o senhor Warm Wood, que tá com o cabelo verde, tão vendo? Bom, no clássico, olha só. A Matilda, ela coloca água oxigenada no tônico que ele usa no cabelo. E o cabelo dele fica descolorido apenas. Tipo, é muito sutil, sabe. É um descolorido sutil. Já aqui, eles pesaram a mão, hein. Assim, olhando assim, eu vou dizer, eu não curti muito. Mas é aquilo, né. Quando a gente assiste o filme todo, dentro do contexto da proposta e tal, funciona. E aí é aquilo. Já lembro vocês, novamente, que o filme não é um remake do clássico, né. É uma adaptação da peça da Broadway. Eu tô fazendo essas comparaçõezinhas com o clássico apenas pra situar do que é que se trata. Esses momentos. E esse aí, eu sei que é o momento em que a Matilda decide dar uma lição no pai dela por ele ter sido mal com ela. Por causa de uma frase que ele solta. E a Matilda entende que as crianças também podem punir os adultos, caso eles sejam maus. Quando uma pessoa é má, precisa aprender uma lição. Pessoa. Ele quis dizer, quando uma criança é má. Em vez disso, ele disse, quando uma pessoa é má. E com isso, apresentou uma ideia revolucionária de que as crianças podiam castigar os seus pais. Porém, no clássico é um pouco mais sutil. Aqui ficou bem gritante. O cabelo do cara ficou verde. Vamos ver como é que vai ser no filme como um todo, né? No filme como um todo, pode ser que, pô, convença. Ih, essa Matilda, ela é atracuda, né? Ela tem um jeito de olhar, assim, que meio que passa um ar de menina peituta, sabe? Porque, assim, a Matilda do clássico, e até a do livro, ela é bem meiguinha. Ela é bem na dela, sabe? Tipo, meiguinha e tal. Apesar de ser muito forte. Essa daí, pelo trailer, tá me suando meio barraqueira, sabe? Eu consigo... A memória que eu tenho desse trailer é de sempre ver ela com a cara fechada, sabe? Com a cara fechada olhando pra gente. Ao invés de ver ela mais meiguinha, sorrindo e tal. Isso me assusta um pouquinho? Me assusta um pouquinho, porque como eu disse, né? A Matilda... A gente sabe como que é a Matilda. E aí, de repente, vê uma menina que passa muito, muito, muito diferente do que a gente conhece. É difícil. A gente tem que ver o filme como um todo pra ter certeza do que a gente tá falando, né? Então, às vezes, no filme como um todo, convence. Pelo trailer, eu tenho sentido um pouquinho de resistência. Em gostar dessa nova Matilda, vou ser sincero. Vamos ver. Ai, eu amo que a chegada da Matilda na escola vai ser cantada. Vai ter um número. Porque no clássico sempre me pegava o primeiro dia dela. A chegada e tal. Porque é o primeiro contato dela com a Trunchbull, né? E com a escola em si, com a Christian Hall. E imediatamente a gente já vê a Trunchbull em ação. Só que, enquanto aos outros alunos, a gente meio que tem que imaginar como é que eles se sentem, né? Agora, aqui não. Aqui, antes da Trunchbull chegar, vai ter esse número. E com certeza vai ser pra ambientalizar a Matilda de aonde ela acabou de chegar. Eu amo. Eu amo, eu amo, eu amo. Gente, no sniveling. Significa sem choramingar. Sem nenesice, sabe? Eita, Trunchbull. Eita, Trunchbull. Nossa, que... Tomara que ela pegue pesado tanto quanto no clássico, né? Tomara que eles não amenizem. Como é da Netflix? Eu fico mais despreocupado quanto a isso. Porque eu sei que o Netflix, se tiver que pesar a mão, eles pesam. Então, tomara que a Trunchbull seja pesada aqui também. E aqui, eu tô teorizando que eles também vão pesar bem a mão dos maus-tratos da Matilda, viu? Assim, maus-tratos entre aspas. Porque ela não sofre agressão ou coisa desse tipo. Mas ver que, aparentemente, o quarto dela é no sótão me pegou. Eu acho que eles vão fazer dela meio coitadinha, sabe? Meio cinderela. E olha só os balões ali de novo. Lembra que eu comentei no começo do vídeo? Que a gente ia ver os balões de novo? Olha só. Eu acho que tem uma simbologia por trás. Porque o balão em si, ele representa a liberdade. E eu acho que é essa a primeira mensagem que a Matilda vai querer transmitir. A vontade que ela tem de ser livre. No meu primeiro vídeo, eu comentei que o quarto dela era o lugar onde ela aparecia pulando na cama. Vocês lembram? Mas eu tô achando que aquele é o quarto dos pais dela. Eu tô achando que o dela mesmo é aqui. Ou será que aqui ela foi mandada tipo de castigo? Bom, isso a gente só vai ver no filme mesmo. Porque eu acho que esse aqui é o último teaser trailer. Na verdade, esse aqui já é o trailer oficial antes do lançamento. Mas tá pertinho o lançamento, né? Então... E olha aí. Amanda Tripp. Uma grande diferença do clássico, né? Vamos dar a real aqui pra vocês. A do clássico, ela é muito mais fofinha. Eu achei muito mais fofinha. As trancinhas dela são muito delicadas. Ela em si é toda delicadinha. O que torna a cena absurda. Não dá pra não ficar em choque. Já aqui, eu não sei. Eu não sei se eu gostei muito dessa Amanda Tripp aqui, tá? Assim, me entendam, tá? A gente bate o olho nela e imediatamente a gente já sabe que a Trunchbull vai pegar ela pelas tranças. Tá gritante as tranças dela aqui, gente. Tá tipo... Olá, somos as trancinhas da Amanda Tripp. E aí, minha opinião, tá? Visualmente falando, eu acho que funcionaria mais se as tranças dela fossem mais baixas, sabe? Fossem mais simples. No entanto, é aquilo que eu sempre falo. Vamos ver no filme como um todo como é que vai ser. Pelo trailer, eu dou nota 4 de 10 pra essa Amanda Tripp visualmente. Mas também tem um lance todo que parece que essas crianças dessa nova versão do musical, elas são mais desafiadoras, sabe? Elas desafiam a Trunchbull, elas pregam umas peças na Trunchbull, se eu não me engano, tá? Então elas não são umas criancinhas como as do clássico, que são mais, assim, digamos assim, indefesas. Elas são indefesas as daqui, mas elas barbarizam com a cara da Trunchbull também. Então vamos esperar, né? Essa menina tá com cara de atentada, essa Amanda Tripp. Tá, essa cena que ela enfrenta a Trunchbull assim, na frente da escola toda, não tem no clássico, tá? E se você reparar isso aí, é depois que a Trunchbull fez o Bruce comer todo o bolo. Tá vendo ele ali sentadinho? Aí o que me deixou curioso é que ela enfrenta a Trunchbull dizendo Não, isso não é certo. Só que isso aí é depois do Bruce ter comido todo o bolo. Então, o que a Trunchbull ainda tá querendo fazer com o menino, sabe? Tipo, porque no clássico ele come todo o bolo, e aí a Trunchbull quebra a bandeja que vem o bolo na cabeça do moleque e manda todo mundo pra casa. É isso que ela faz. Aqui parece que ela vai querer ir além, né? E aí eu tô curioso pra saber o que que é. Olha aí a cena do bolo. No filme original, ela chama toda a escola no auditório, não sei se vocês lembram. Ela chama o Bruce e ela dá um pequeno pedaço de bolo pra ele, pra ir fazendo aquele jogo psicológico com o moleque. E depois ela traz o bolo todo feito pela cozinheira, que é uma mulher horrorosa, horrível, que sai lambeio da mão, o braço. Eu nunca esqueço aquela cena super esquisita. Aqui, como em praticamente tudo, ou quase tudo, eles alteraram, né? E aparentemente é durante o recreio que ela pega o menino. E o que me deixa animado nessa cena aqui, é que eu sei que vai rolar todo um número musical em torno desse momento dele comendo o bolo. E é um número incrível, assim. Pelo menos o musical da Broadway é um acontecimento. E aí eu tô esperando muito pra ver como é que vai rolar aqui no filme. Ela mostrando os poderes pra Honey. No clássico, ela faz um jarro levitar, né? Na sala da Honey. Aqui, eles seguiram como no musical, que também é um copo que a Matilda mexe. Porém, dessa vez, aparentemente, é no jardim, né? Do lado de fora da escola. Mudanças e mais mudanças. Eu gosto, como eu disse. Eu gosto de não saber direito o que esperar visualmente, da direção do filme. Acho legal. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, gente! Esse é o momento, é o momento do bolo, gente, que eu falei pra vocês. Fala sério. Fala se não vai ser a coisa mais incrível do mundo. Essa tomada toda, essa sequência toda do musical. Vai ser incrível, velho! E esse circo, gente? Gente, é o seguinte. A Matilda, ela vira amiga da bibliotecária, que se chama a Senhorita Phelps. No clássico, a cena da bibliotecária, ela passa bem rapidinho, né? Só um momentinho. Mas no musical, que é o qual tá sendo baseado nessa nova versão, ela vai sempre na biblioteca. E encontra a Senhorita Phelps, a bibliotecária. E conta pra Senhorita Phelps as histórias por trás do circo, que ela inventa, tals. Então é tipo um devaneio dela. Ela meio que projeta e mostra pra gente tudo que ela tá falando. E aí, assim, tá muito bonito, né, visualmente, toda essa cena no circo. Então vai ser também uma adição muito boa, tenho certeza. Ai, gente, a Senhorita Honey. Ela é muito fofa, né? Ela é muito fofa. Nossa Senhora. Ela já me ganhou. Eu vou falar, ela já me ganhou. A Matilda tá ainda meio birrenta pra mim. No trailer, como um todo, tá meio atracuda. Ainda não me ganhou. Mas vamos ver, né? Porque nessas cenas aqui, eles trouxeram mais cenas de ação da menina. E menos cenas onde ela tá ali mais introspectiva, conversando consigo mesma. Então vamos ver, vamos esperar. Mano, o final vai ser fantástico. Olha isso. Olha, eles derrubaram a estátua da Trunchbull. Eu tô louquíssimo pra ver como é que vai ser essa sequência final da Matilda. Versus a Trunchbull. Da escola. Do Crush and Howe versus a Trunchbull. Vai ser incrível, certeza. Mano, olha a Emma Thompson. Velho, ela é muito foda. Tá irreconhecível de Trunchbull, gente. E essa cena inspira grandiosidade. E a Matilda tá praticamente a Jean Grey na cena, né? Eu tô amando, tô amando. Vai ser... Nossa senhora, vai ser demais. Cena macabra. Fala sério. Putz, eu gostei muito. As crianças assustadas debaixo da cadeira. Essa paleta de cores toda cinza e sombria. Esse monstrão de corrente. É, gente. É a era do CGI, afinal de contas, né? Bora barbarizar nesse embate final aí. Fazer um lance épico. O do clássico é incrível, né? A Matilda escreve na lousa fingindo que é o pai da senhorita Honey. Que a Trunchbull matou. Sim, a Trunchbull é super pesada. Ela é louca real no filme. E aí os apagadores pegam ela, né? Derrubam. Ela levanta, joga o aluno da janela. Pensa. Ela pegou um aluno e jogou da janela porque ela tá brava ali naquele momento. A Matilda faz o moleque flutuar, salva ele. Ele volta. Empurra a Trunchbull num globo. A Matilda gira o globo. Enfim, e aí segue. É barbarização. Mas é tudo simples, né? Não é nada grandioso. No entanto, é satisfatório. Na real, é tipo muito satisfatório. Porque é tipo um linchamento de um personagem horroroso. Não é certo? Não é certo, tá? Violência nunca é a resposta. Mas nesse caso aí da Matilda, foi babado, gente. Foi babado. O final da Trunchbull é complicado. E é isso, né? É isso. Agora é esperar o filme. Comparamos poucos momentos, né? Porque, de fato, essa nova versão, como vocês viram, ela vai se propor a ser uma versão totalmente inédita. Em praticamente todos os sentidos. O que eu gosto. Eu comentei na minha primeira análise do teaser, que inclusive eu falo bastante do musical, que é legal não saber o que esperar. Assim, é Matilda e a gente meio que sabe o que esperar. Mas, ao mesmo tempo, como eles reimaginaram praticamente tudo, a gente não sabe. É babado. Me fala se você tá animado pro filme. Eu vou deixar aqui, ó, vídeos maneiros pra você clicar e vir se divertir. Inclusive, ó, o making of de como foi feita a primeira versão de Matilda. Se você não viu, vem ver. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. E até o próximo vídeo.